A cebola é um dos temperos mais consumidos do mundo. Ela é um dos ingredientes que não pode faltar em suas preparações. E sua versão em pó é muito prática. E o pó, ele realmente vem da cebola. Não é uma mistura com cheiro e gosto similar à cebola. Ela é desidratada e depois é triturada até se transformar nesse pó. Que pode ser aplicado no preparo de muitos alimentos. Uma das grandes vantagens de se utilizar a cebola em pó é a sua durabilidade. Ela bem armazenada dura muito mais que a cebola natural. E se harmoniza muito bem num tempero de determinados pratos muito melhor que a cebola natural. E a sua forma desidratada em pó, conserva e concentra todas as propriedades e qualidades. Além de liberar ainda mais sabor em um espaço de tempo bem menor do que sua versão fresca. E é indicada em todas as preparações da cebola fresca. Bastando hidratá-la em água gelada. Ou adicioná-la seca em sopas, molhos, aves, carne bovinas e muito mais. Ela é rica em flavonoides. Elementos com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Possui também sais minerais, tais como ferro, potássio, sódio, fósforo, cálcio, vitamina B, vitamina C, vitamina E, magnês, fibras. É boa para a circulação, evita a prisão de ventre, controla a glicemia, deixa o sistema imunológico mais forte, contribui para o bom funcionamento dos rins, combate os radicais livres. Você pode adicioná-la também em cremes, tortas, em saladas, em recheios diversos, em sucos ou até mesmo em chás. Isso por ser boa para a perda de peso. Ela não vai queimar a gordura, não existe alimento milagroso para isso, mas ela ajuda no processo da perda de peso, porque é pouco calórica, tem óleos essenciais que aceleram o metabolismo e reduzem inflamações. Ela ainda pode ser utilizada em preparos de carnes, arroz, assados, recheios, em massas de pão, em pastas, em refogados e muito mais. A cebola em pó é muito saudável, porque preserva os principais nutrientes da cebola natural. E para a melhor conservação da cebola em pó, armazene em local seco, fresco e arejado. Obrigado de fontes de calor e luz direta. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais temperos, frutos desidratados, castanhas, oleaginosas e chás, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo.